Oi, tudo bem? Comigo, particularmente, está tudo ótimo. Mas se eu for pensar na situação social e econômica do país, seria muito egoísmo da minha parte dizer que está tudo bem, não é verdade? Enquanto eu sei que 8 milhões de pessoas por dia... Desculpa, você só perguntou se estava tudo bem por educação e eu desandei a falar. Minha mãe disse que eu falo muito, sabe? Eu falo muito mesmo. Ela disse que se falar muito engordasse, eu seria obesa, igual as baleias. Mas eu falei pra ela, quem disse que as baleias são obesas? Dizer que uma baleia é obesa é o mesmo que dizer que uma girafa tem um pescoço enorme ou que as cobras são deficientes físicas porque elas não têm perna. Ai, meu Deus, desculpa. Eu desandei a falar novamente. Eu falo que nem louco. Mas quem foi que disse que louco fala muito? Tem louco que mergulha na sua própria loucura e ninguém consegue arrancar uma palavra. Você sabia disso? Pois é. E você só me perguntou se estava tudo bem e eu desandei a falar novamente, né? Eu vou te responder. Está tudo bem sim, e você?